A bola outra vez para o Ortiz, aperta a marcação, o Grêmio tem um homem a mais em campo, a bola vai chegar na esquerda, o toque para a entrada da área, recolheu para ali, tentou o Rios, levou para Rodrigues, cruzou com o perigo, o toque, gol, gol do Toluca! Ah, numa jogada de fundo, e o cruzamento no segundo pau, apareceu Trivério, para cadecear para o fundo da rede, ele cadeceu na diagonal, não tínhamos ainda um minuto da etapa complementar, e o Toluca abre o marcador, come a menos, e o técnico invadiu o campo rapaz, o técnico do Toluca invade o campo enlouquecido, que loucura no estádio La Bombonera aqui de Toluca, Trivério! Trinta e cinco segundos, etapa final, 1 a 0, Toluca Geisão! A falha do sistema defensivo do Grêmio na arrancada do segundo tempo, a jogada construída pelo lado esquerdo, todo mundo ficou olhando, o cruzamento foi perfeito para o Trivério, o Marcelo Groi quando saiu, deu de cara com o atacante, que colocou a cabeça na bola e no contrapé do Marcelo Groi, o Pedro Jeromel se jogou na bola, tentou um corte, mas não deu, ela entrou no canto direito, Nando Gross, o Toluca está abrindo o placar aqui, na casa do Toluca, no Nemezio Dias, 1 a 0, Trivério marcou o Nando! Atenção, Marcelo Groi, quem sabe o milagre aí, correu para a bola, bateu o jogador, Trivério, gol! Gol! Gol do Toluca! Uma cacetada no Trivério, meu amigo, uma bomba para estufar a rede do Marcelo Groi, trinta e um no segundo tempo, o Toluca faz dois a zero, o Grêmio arranca mal para Libertadores da América, e joga pouco, joga pouco e perde, e perde porque joga pouco! Dois a zero para o Toluca, e o Toluca tem um homem a menos desde o primeiro tempo, desde os trinta e cinco do primeiro tempo, dois a zero o Toluca, diga aí, Jair Jair! E essa é a grande questão, desde o final do primeiro tempo, o Grêmio tem um a mais em campo, mas isso não faz diferença, nesta segunda etapa, o Toluca marca pela segunda vez, Trivério, perna direita com muita confiança, o Marcelo Groi escolheu o canto esquerdo, a bola foi quase que no meio, um pouco mais para o lado direito, o Toluca Nando está abrindo o placar e tem troca no Grêmio, está saindo o Douglas e está entrando o Língua.